Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí fazendo a ultimíssima questão da prova da ESPSEC, já fizemos toda a prova de Matemática, e essa é a última questão de Física, que é de número 32, e ela diz o seguinte. Um sistema desenhado a seguir está em equilíbrio estático. As cordas e a mola são ideais e o corpo de massa B tem 0,2 kg. Mas a valia emisão, o coeficiente de atrito estático entre o corpo e a superfície horizontal é 0,4. Não estranha não ter grandeza aí, porque o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional. As cordas C e D, C, D e D, E formam entre-se um ângulo de 90 graus, um ângulo reto aqui, e a mola forma um ângulo com a superfície vertical da parede, conforme indicado. Desenho abaixo, sabendo que o sistema está na iminência e está em movimento, desprezando a resistência do ar. Podemos afirmar que a tangente de alfa é igual a A. Bem, deixei aqui em separado, para poder fazer tranquilão. Vamos ver quais forças a tonhar. Peso, aqui é mg, normal, que tem o mesmo valor, direção, mesma direção, sentido oposto. Pode ser que você confunda aí com paração-reação, o que não é de forma alguma. Porque, primeiro, está atuando no mesmo corpo, segundo, porque tem natureza diferente, né? Então, se por um acaso essa coisa de paração-reação não está muito legal na tua cabeça, dá uma olhada lá, né? Você tem uma força de atrito, uma fatia aqui, ó. E você tem essa atração T aqui. Beleza? Então, no eixo y, normal é igual a mg. E, por outro lado, a força de atrito vai ser normal vezes mi. Então, a força de atrito vai ser mgmi. A letra ficou horrível. É, seria mzão, né? Mas, mgmi, né? Que vai coincidir com a atração. Legal? Por outro lado, o corpo B é o peso mg. E, por outro lado, a atração T, que em módulo vão ter que coincidir, né? Então, só que, vou botar índice B aqui, né? Porque essa massa é conhecida. Mb, ele diz lá que é igual a 0,2 kg. Então, a atração, em verde aí, né? Vou chamar de tração 2 para não confundir com T. Vai ser igual a mbg. Então, 0,2 vezes 10, 2 N. Legal? Então, repara aqui, que essa força causada aqui pela mola, ela pode ser decomposta aqui pela tração azul e pela tração verde aí. Legal? Só vou fazer o seguinte, eu vou posicionar, até erradamente, só para ajudar a enxergar, que essa tração azul aqui vai estar aqui, ó. Teria que fazer essa daqui um pouco maior, porque é aquela mesma força que eu coloquei lá em azul. E é verde, eu vou colocar aqui, porque nada me impede de eu deslocar os vetores. Legal? Então, repara... Desculpa, isso aqui para baixo. Repara que essa força da mola aqui, somando... Você começou aqui, andou para cá, andou para cá, andou para cá, a soma delas é igual a zero. Legal? Então, a força da mola vai ter que se opor a essas duas forças que ficaram ortogonais aí, a T2 e a T. Legal? Então, como é que vai ficar a tangente de alfa? A tangente de alfa é cateto oposto, que é T, dividida pelo cateto adjacente, T2. Isso aí, T a gente calculou, vai dar m g mi, dividido por T2, que é igual a 2 newtons. E a alfa, então, m g igual a 10, mi é 0,4, dividido por 2. 10 vezes 0,4 é 4, dividido por 2, 2. Então, a tangente do ângulo, tangente de alfa, vai ser igual a 4 dividido por 2, 2, m. Vai lá, marca a letra D, de drosófila melanogaster, a mosquinha da banana, e não se fala mais nisso. Bem, meus caros, aqui a gente tem aula todo santo dia, deixa um like aí, compartilha com os amigos, se gosta do trabalho, com os inimigos, se não gosta tanto assim, mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço!